Sonhador, o tempo esvazia o seu armário Já passei por tudo isso, já me iludi Já paguei de rico, coitado de mim Eu não enxergava o meu próprio umbigo E por isso hoje eu sigo a Jesus Se for pra falar merda, prefiro ficar calado Hoje eu descobri, que já fui otário Só falava de baladas, bebidas iludindo a mulherada No pé, Nike, Dubon de couro alto, relógio Cartier É, e no pescoço o cordão de uva Mas lá em casa a geladeira só tinha ovo E olha lá os meus filhos, eu não podia sustentar É claro, eu não nasci pra vida fácil Ou eu mantinha honestidade Ou teria que roubar Mas fui pelo caminho certo, sou um homem honesto Sigo a Jesus, eu sou correto O preço pra ostentar é caro A grana que vai e que vem Com certeza você tirou de alguém Eu tive uma escolha, a escolha certa Eu acordei Conheci a humildade Saí do mundo dos covardes Sodoma e Gomorra Não é o meu lugar É, parei com tudo Porque senão Deus iria me pegar O preço é caro Eu sei que eu teria que pagar Como pago até hoje Mas me coloco no meu lugar Se liga aí maluco Dignidade com os meus pais Eu sempre tive Por isso até hoje eu respeito mais e mais Seguindo o caminho certo Num banque honesto O caminho da paz Longe das mentiras Dos mentirosos Daqueles que pregam grana Drogas Gana, prostituição e muito mais Eles enganam Eles traem Eles matam Tiram a sua paz É, mundo maldito Mundo perdido Não sou patrão Sou funcionário Loucuras e mentiras Nunca mais Vivo a vida real Cansei de ser o tal Otário nunca mais Otário nunca mais Para aqueles Que pregam a violência E a ostentação Não tem nada Não tem amor no coração Vivem elogidos Enganando Brincando com o nome Dos pais Brincando com a destruição Da família Tem muitos caras Que eu já sabia Que iria ser isso E muito mais Para minha família E os meus filhos Eu desejo amor Carinho E muita paz Oriento aos meus filhos Para não cair nesse mundão Drogas e violência Jamais Obrigado meu Deus Obrigado meu Pai Hoje Eu não sonho mais Já fui otário Mas não sonho mais Já fui um sonhador Já fui um sonhador E hoje estou com Deus Estou em paz Até amanhã Eu não sonho mais O Senhor E vocês Transitam